Meus amigos do MG Motos, aqui atrás de mim está a Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, chama Bom Jesus do Motos News. Pouso Alegre tem cerca de, vou virar a câmera para vocês verem, dar uma girada aqui na praça principal. Pouso Alegre tem cerca de 154 mil habitantes. Aqui foi desmembrada essa catedral, falo que é a segunda maior do estado de Minas Gerais, e foi desmembrado do município de Campanha em 1848. O interessante daqui de Pouso Alegre, além de estar às margens da 381, aqui possui um dos principais entrocamentos rodoviários da região. Pouso Alegre aqui é cortado por cinco rodovias, três estaduais e duas federais. Razão até pela qual muitas empresas de logística, principalmente, se estabeleceram aqui. Mais de 70 empresas de logística. Aqui em Pouso Alegre tem um centro de distribuição da Unilever. Para vocês verem a importância da logística, da localização da cidade. Uma rodovia federal que vai para Campinas, uma rodovia federal que vai para BH, né? Porta do estado de São Paulo para dentro de Minas, enfim. Outra coisa legal é que aqui tem um teatro municipal, que é a réplica do teatro de Milão. O que eu faço? Eu me interajo com as pessoas da cidade. Eu vivencio o lugar, converso com pessoas, despretensiosamente me aproximo delas e vou colhendo informações como um cidadão do lugar. Aqui os pastéis de farinha de milho é um patrimônio da cidade. Não sei se se aproxima o sabor do pastel de gilhão. Então, essa é a catedral, é a segunda maior do estado. Também no centro aqui de Pouso Alegre. É isso. Parei a flecha de prata lá para cima porque é difícil parar aqui nessa parte central. Conheça Minas. Valeu.